Atenção você que está à procura de emprego na área portuária. Existem vagas disponíveis para as funções de operador de empilhadeira, lubrificador, motorista carreteiro, operador de logística e muitas outras. Para mais informações, acesse o nosso site, setaporte.com.br. Sou associado ao Setaporte há um ano, onde eu tenho os descontos de faculdade e curso profissionalizantes. E espero mais um pouco do Setaporte em relação a descontos na área de lazer.